Desculpem os problemas técnicos pessoal, esta live foi abaixo do nada, mas entrei aqui nesta aqui, que é outra faculdade do abogado, é o preto, concordo que é o preto, é o preto, entrei todos nesta live por favor, a outra live foi a live, infelizmente, desculpem. Estou triste, entrei nesta live e temos conseguido chegar aos meus comentários ainda, agora é que não vai dar, agora é que já não vai entrar ninguém, estou triste, entrei nesta live aqui, é diferente. É o preto, é o preto, é o preto, é o preto, é o preto. Andar aqui a comentar, oi, olá João Duarte, como podes ver a minha live foi abaixo, podes ir chamar as pessoas outra vez, por favor, e chamar o Gonçalo Diniz, por favor, é ele. Ah, João Duarte, eu vou e jogo, ok, então podes deixar o like, por favor, ok. Três comentários, mas deixem o like por vocês, por favor. Ok, vou clicar em jogar outra vez, e António Batista, podes colocar este código, mas não deixem a nossa live. Vamos lá António Batista e os outros players. Quem quiser jogar a Monga comigo, aproveite e coloque este código em baixo, é completamente gratuito, e podem jogar com o youtuber, pela vossa primeira vez na vida, ou segunda, não sei. Bora lá pessoalzinho, é este o código, vocês têm de ser um bocadinho rápidos, porque só daqui a nada, é este completamente, e depois vocês não entram. Vai pessoal, vocês conseguem. Vai lá, ponham este código que está aqui em baixo, e pronto, se entrem na sala. Ok, o meu priminho entrou, arraste, peraí. Só fechar o set. Ok. Só cremeite, não queria, não queria mesmo. Mas pronto, bora. Gonçalo Diniz, entra também nesta live, e enche-me de comentários e coisas fixas. Bora. 4 comentários, eu não sei se é o Gonçalo Diniz que entrou, que comprou outro, ok, fixe. Vá mano, oh, 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 João, podes ir chamar o Gonçalo Diniz, por favor. Peraí, eu acho que ele já entrou. Comenta aí em baixo de entrar, Gonçalo, vai lá, está a tua espera. Espera, espera aí, completo, complete. Oh, João, oh, pronto. Ok. Calma-nos. Mano, é que a cena é que não sou eu, mas eu estou a suspeitar a boé do meu priminho. Ai, eu estou a por troço, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, mano, eu vi, eu vi. Mano, eu estou a suspeitar muito o gajo. Upload. Oh, bicho, no ar de baixo, amar o Gonçalo Diniz, para ir assistir a esta live, meu. Olha, vai matar agora, queres ver? Ah, não, para aí. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, mas eu vou seguir o gajo, meu. Onde é que está o esterco? O esterco, onde é que foste? Ah, amiguinho, eu não gostei dessa. Está bem, meu. Vá lá, pessoalzinho, entrem todos na live, ó, agora fui expulso da live. Pessoalzinho, esta live eu tenho de ficar por aqui, infelizmente. Espero bem que tenham gostado. E eu vou fazer mais raios. E sério, muito obrigado pelos serem inscritos. Para quem não sabe, já estou aqui há um ano e estáis no YouTube. E pronto, pessoal, é isso, é só isso. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm ainda a ser. Eu estou muito surpreso. Estou sem negociação e vou acabar a live. Espero que tenham gostado. Um abraço e tchau.